Então, essa história de tentar suicídio é mentira? Mentira, suicídio, vício de bebida, de droga. Você já usou drogas? Eu usei remédio. Só remédio pra emagrecer? Fibramona, Brumazepam, cigarro não me dei bem, bebida não me dou bem com bebida. Eu tomo duas taças de champanhe. Sempre foi assim, Mara? Sempre foi assim, porque minha mãe, ela não deixava eu beber. Você sentia vontade? Não, porque eu... Na adolescência também, não? Não, teve uma vez que eu tava fazendo um programa na Argentina e tinha uma maravilha minha, muito linda. Ela tinha os olhos parecidos com os seus, inclusive, assim, né, brilhantes. Thaís, o nome dela. Thaís Rocha. Tá morando nos Estados Unidos agora, figuraça. E ela falou, vamos sair, não sei o que. Eu falei pra minha mãe, eu vou sair. Vou sair, o cara sabeu, só trabalho. Tá bom. Aí eu fui, menina. Aí eu tomei um porre, né? Ai, Jesus da glória. Mas você tomou porre já. Ah, sim, já umas duas, três vezes, entendeu? Não dá certo, bebida não dá certo comigo. Aí eu sei que eu tinha gravação no outro dia, hablando em espanhol para los chicos. Essa ideia, tipo, falar em espanhol. E não era num estúdio, era num ginásio, porque a TV vendia produção pra outras cidades. Entendeu? E aí, eu passando muito mal. Por conta da bebida do porn. Chamando o Hugo. Meu Deus do céu. Minha mãe falou assim, vai gravar. Bora! Mas vai gravar. E ela tava certa, né, amiga? Tem que gravar. Aí eu gravava. Ah, eu falei, isso não é pra mim. E ela tava certa, né? É. Ela tava certíssima. E 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 ela tá 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 certíssima. Obrigado.